A nossa conversa é diária, a gente está todo dia lá conversando, a gente tem um grupo de jogadores, a gente acaba sendo uma família porque está todo dia junto ali no treinamento, nas viagens, então a gente acaba sentindo muita falta e a gente fica sempre conversando, preocupado, sem saber a idade que a gente vai voltar, a gente conversa sobre os treinos, que a gente recebeu também uma cartilha do nosso preparador físico, o Marco Seixas e o Juliano, nosso fisiologista, para a gente seguir todos os dias, a gente conversa sobre treinamentos para a gente seguir e tudo isso sobre a nossa volta, sobre preocupações, sobre como vai ser o calendário, está tudo sendo discutido entre a gente.